Olá pessoal, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou farmacêutico, eu vou te explicar aqui tudo sobre o Orlistat, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, corre lá, que eu já falei muita coisa sobre o Orlistat. Uma coisa importante que todo mundo confunde é como utilizar o Orlistat, tá? Ele impede a absorção da gordura ingerida pelo alimento, com ação no intestino, tá? Então, como você deve utilizar ele? Junto com o alimento, tá? No mesmo momento em que você está se alimentando, você pode tomar o Orlistat ou um período até uma hora após. Não é recomendado utilizar antes e caso você venha a omitir alguma refeição ou aquela refeição, você sabe que é de zero gordura, você não precisa usar o Orlistat. Você pode guardar aquela dose para um outro momento, tá? E também a situação do evento adverso, né? Que ele impede 30% da absorção de gordura, para que você tenha, evite casos de diarreia. Caso você vá utilizar, vá fazer alimentação muito gordurosa, você pode também não utilizar o Orlistat a fim de não ter esse efeito colateral, que já é esperado. Obrigado. 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 Obrigado.